Salve, massa testicana! Tô chegando aí com mais um vídeo aqui pro canal de novo, Mercado da Bola do Galo. Ultimamente aí surgiu o interesse do Corinthians em Otero em uma negociação que poderia facilitar a vinda de João Romero pro Galo. Corinthians tem dinheiro parado aí da negociação do Guilherme Arana, que não foi pra frente. O Carilli quer o jogador. Hoje saiu a notícia que o São Paulo quer tirar o Elis do Atlético. Por mim, que tire, né? Porque o Elis não vem agregando em nada no elenco alvinegro nas últimas temporadas. E pra mim até que é uma notícia boa essa do Elis aí. São Paulo, que vem contratando, que vem mudando o perfil de jogadores e depois que o técnico Cuca assumiu, mira a contratação aí do Elis do Atlético para reforçar o meio campo. O volante Elis não deu muita bola pra essa notícia porque o jogador gosta muito do Corinthians. Mas vamos ver como que a diretoria do São Paulo vai se portar, se vai fazer uma proposta para o Atlético aí. Lembrando que o Elis já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube aí no meio do ano. Então, vamos aguardar aí se vai ter proposta, se vai envolver algum jogador na negociação. Do São Paulo aí, eu gosto muito aí do Everton, jogador de muita força pelos lados, com velocidade, boa finalização. O Atlético tinha um interesse aí na contratação do Reinaldo também, lateral esquerdo. Esse não foi muito bem aceito pela torcida, mas como não temos opções, poderia aí, como o Elis, na visão do torcedor não é aquilo tudo, pode ser que haja aí alguma troca, uma negociação, uma proposta. Então, vamos esperar a questão do Elis, que seria ótimo ele sair do Atlético, na minha opinião. Você pode deixar a sua opinião também nos comentários, mas eu creio que a maioria da torcida não faz questão nenhuma do Elis continuar a vestir a camisa do Atlético. A segunda notícia do dia aí, é que o São Paulo também quer a contratação do Meia Otero. É isso aí, galera. O Otero nem voltou para o Atlético ainda, vários times já estão sondando, vários times já estão olhando quantos que o Galo está pedindo, como é que faz para tirar o jogador do Atlético. É normal, jogador muito bom, bola parada acima da média, tem raça, identificação com o Atlético, mas nós sabemos que o Atlético precisa vender jogadores. Tem um orçamento aí previsto de vendas para 80 milhões, e com o Emerson arrecadamos aproximadamente 50, ainda falta aí entre 25 e 30 milhões para arrecadar, e o Otero é um grande ativo do clube. É claro que eu gostaria que ele ficasse para encorpar o nosso elenco, para que ele possa nos ajudar a disputar pelo menos um título grande na temporada. Mas, infelizmente, com a diretoria que nós temos, que está aí fazendo uma readequação financeira no clube devido a dívidas de gestões passadas, infelizmente ficamos de mãos atadas. Precisa ter algum protesto, porque nós vemos aí vários times quebrados contratando a torta e a direita. O próprio São Paulo, o que ele fez? Viu que não estava dando certo? Foi lá, dispensou um tanto de jogador, Diego Souza, ganhava muito bem, dispensou. Mas não. O Atlético fica com vários jogadores aí que não agregam em nada a temporada inteira, e onerando os cofres, onerando a receita do clube, e não consegue trazer ninguém. Só o Diego Souza aí, que o São Paulo dispensou para o Botafogo, gerou uma economia altíssima, e o São Paulo foi lá e trouxe, só deixando o impacto. Já está na hora de chegar em alguns jogadores aí do Atlético e dar tchau. Obrigado, Carlos César, vestiu o manto, tudo bem, pode ir embora. Patrick, obrigado pelos serviços prestados, pode ir embora. Leandrinho, Natan, obrigado, pode ir embora. Vários jogadores aí que estão no Atlético, a gente poderia fazer isso, já que não tem dinheiro para contratar, não tem investidor, então já começa a tirar vários jogadores aí do elenco que não jogam, que não agregam em nada, para a gente gerar uma economia e poder contratar alguém. Porque a torcida não fica brava, não é porque está vendendo jogador, não é porque não traz ninguém para repor. Santos está querendo o Ricardo Oliveira, o Santos tirou três jogadores já no mercado da bola do Atlético, Jobson, Jorge, Felipe Junta, e está devendo salário. Só a diretoria do Galo que não consegue contratar. Então tem alguma coisa errada. Então a gente precisa saber o que está acontecendo aí na diretoria, não é só economizar, vários times estão devendo, estão endividados, ganhando títulos, e o Atlético parado. Então gostaria que você, torcedor do Atlético, deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre esse momento aí de especulação, de sondagem, vários times querendo tirar o jogador do Atlético, Santos querendo tirar o Ricardo Oliveira do Atlético, Corinthians querendo tirar o Otero, São Paulo também, agora está de olho no Elis, está de olho no Otero também. Então qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários, não se esqueça de deixar o super like no vídeo para estar nos ajudando, e se você não é inscrito e quer ficar por dentro de todas as notícias do Atlético, mercado da bola, dia a dia, treinamento, placar, estatísticas, fica ligado aí no canal Galutube, porque esse é o canal do Maior de Minas. Valeu!